Oi, Bem-te-vi. Bom dia. Você está aí? Você fugiu e voltou? Bom dia. Isso, bom dia. Que bom que você... É, eu tô aqui também. Você tá aí? Fala bom dia pra todo mundo. Isso, bom dia. Bem-te-vi também. Você se escondeu aí no limoeiro? Foi? Calou-se? Bem-te-vi. Ai, ele é temperamental. Ele não canta quando eu falo, ele só canta quando ele quer. Não é, Bem-te-vi? No mínimo ele foi embora. Foi. Tchau, tchau.